Prezado cidadão real. Conforme eu tenho sido absolutamente insistente, este ano de 2018 nos revela um calendário surpreendente. Senão, podemos contemplar alguns eventos que já estão previstos para acontecer. E aí, para aqueles esportistas que já se referem à Copa do Mundo na Rússia como sendo o grande evento do futebol neste ano e certamente assim o será. Também, a nível local e também estadual, temos outros eventos que chamam a atenção. Especialmente de maneira muito triste, muito, eu diria, constrangedora, a recente intervenção federal que aconteceu no Rio de Janeiro. Aí já se trata de um extra pauta na área da segurança. Mas também que poderia ser promovida nas áreas da saúde e da educação, tentando restabelecer esta prestação de serviços públicos à população com maior qualidade. Em Nova Friburgo, especificamente, temos a celebração do nosso bicentenário. Uma data histórica, inesquecível, que deve ser comemorada, celebrada, mas que será desperdiçada pelas autoridades municipais, no que se refere a propor a cidade que queremos, a pensarmos juntos o que pretendemos para Nova Friburgo. Este seria o momento para, em conjunto, eu sei que é algo utópico e, diria até, fantasioso, que as autoridades constituídas do nosso município se reunissem em torno de um pacto por Nova Friburgo, apresentando no aniversário da cidade um plano de governo e não de poder, o que normalmente acontece. E aí, nas mais diversas vertentes de prestação de serviços públicos, na área da educação, da saúde, da mobilidade urbana, enfim, da segurança, seria o momento ideal para apresentarmos e nos alinharmos para que as mudanças que a cidade precisa, que certamente precisam de dois vetores, e vetor é um termo ótimo para usar nessas ocasiões, não estão à disposição, tempo e recursos. Mas, pelo menos, poderíamos definir uma agenda para ser cumprida em 10, 20, 30, 40, 50 anos para gerações futuras, buscando a melhoria da qualidade de vida em Nova Friburgo e resgate da autoestima da sua população. No próximo mês de maio, o programa Cidade Real terá uma agenda bastante interessante, firme, contraditória e polêmica, justamente conversando com aqueles que estão aqui desde a origem, através dos seus descendentes, para analisarmos e refletirmos essa situação. E mais, já anuncio que no dia 14 de maio, que é a segunda-feira que inicia as comemorações da cidade, estaremos reapresentando uma entrevista fantástica, inesquecível, dentre aquelas que tive a oportunidade de fazer com Herodo do Bento de Melo e Rafael Luiz de Siqueira Jacu. Figuras sensacionais que, lá atrás, há décadas, já nos inspiravam acerca deste momento do bicentenário e do aspecto real de Nova Friburgo, por ser a única cidade no país criada por um decreto real. Também no mês passado, também conhecido como março, o programa Cidade Real completou uma década de existência. E aí, sou absolutamente suspeito para considerar aspectos acerca desta atração semanal que se consolida toda segunda-feira, levando até você informação de utilidade pública. Mas, evidentemente, não poderíamos omitir as eleições semigerais que acontecerão no próximo mês de outubro. Semigerais, porque não envolve a eleição para representação no âmbito municipal. Você poderá rever as suas escolhas. Votar é escolher. Somente através do seu voto que, mesmo tendo aqui alguns advogados na motivada e presente plateia do nosso voto, ainda não cabe recurso, não cabe julgamento em segunda instância, não cabe eliminar. Ou seja, é secreto e decisivo. É o momento da mudança. E temos que ter, neste momento, pessoas do bem envolvidas neste processo. Não basta simplesmente votar, tem que participar. Até porque, se assim não fizermos, estaremos beneficiando os maus candidatos, que torcem para que a turma do bem cada vez mais se desanime e despreze este momento absolutamente democrático. Talvez não seja o melhor, mas é o que temos. Então, é fundamental que tenhamos a possibilidade de ter esse entendimento conhecendo pessoas que pretensamente estarão participando desse momento. E é justamente o que faremos nesta edição do programa Cidade Real. Levando até você uma figura absolutamente ilustre, extremamente conhecida no cenário nacional, sul-americano, mundial e muito relacionado aos esportes aquáticos. Certamente você já se sentiu atraído por assistir esta edição do programa Cidade Real. Conversaremos aqui com um ícone do esporte olímpico, um atleta olímpico, que muito nos honra com a sua presença por nos dar a oportunidade de, pela primeira vez ao longo desses dez anos, ter a presença de alguém que representou e representa o país no mundo inteiro da melhor forma, pela prática correta, honesta, transparente do que se propõe. Será absolutamente imperdível. Com a proteção de Deus, e pedindo evidentemente que ele preserve minhas cordas vocais, e a proteção de Santa Rita, minha santa padroeira, protetora, enfim, inseparável da minha vida, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, sempre contando com a indispensável confiança dos nossos apoiadores financeiros neste dia 23 de abril de 2018. Venha para o Volta às Aulas da Arabesco. Aqui tem promoções para garantir a sua economia. Caderno de uma matéria a partir de R$ 5,90. Mochilas a partir de R$ 39,90. Lápis de cor a partir de R$ 4,50. Arabesco, seu Volta às Aulas com economia de verdade. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. A Energiza leva conhecimento, eficiência e alegria para cada canto deste estado. Vem com a gente, porque a nossa energia é a sua também. A Giga Link está em Lumiar e com o mais importante, preço bom, alta qualidade e alta velocidade. Como é que é aqui em Lumiar o serviço de internet atual? Não chega nem perto da internet em Friburgo. A Giga Link é assim, pioneira. E chega a Lumiar para uma revolução no acesso à rede. A gente tem interesse de atender as demandas da região. Programa Cidade Real. Credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Desta vez, tendo o privilégio e oportunidade de receber o ilustre esportista Luiz Eduardo Carneiro da Silva, de Sousa Lima. Nascido em 10 de dezembro de 1977 e que, já aos quatro anos, onde morava em Campo Grande, Rio de Janeiro, desenvolvia suas atividades de natação, dois anos depois muda-se para o Grajaú, onde também dá sequência a esta prática, obviamente pelo seu talento reconhecido, sempre tendo a orientação do seu técnico Luiz Rafael, que o acompanhou no América Futebol Clube e também no Fluminense Futebol Clube, do qual é ilustre torcedor. Nessa rota, neste caminho, nessa vertente, a sua carreira esportista toma proporção e, já a partir dos 16 anos, ele começa a frequentar o calendário internacional de natação, participando de provas, obviamente, no Brasil, na América do Sul, no continente americano, são as provas pan-americanas e também nos torneios mundiais e nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996 e Sidney, em 2000, conhecido como um dos maiores fundistas da natação brasileira. Você que se assustou com o termo se refere aos nadadores que competem em provas de mais longa duração, 400, 800 e 1.500 metros, no qual estabeleceu muitos recordes. Para citar alguns deles, até porque o seu currículo é extremamente rico, ele foi recordista sul-americano em piscina olímpica, ou seja, com extensão de 50 metros, nas provas de 400 e 1.500 metros. E na piscina semiolímpica, já com uma extensão menor, 25 metros, estabeleceu também recordes sul-americanos nas provas de 800 e 1.500 metros. Vida que segue, e aqui eu tenho que fazer esse breve relato para você, telespectador assíduo do programa Cidade Real, conhecer um pouco melhor o nosso convidado, que normalmente a agenda é local e aí você já conhece quem é que se apresenta. Luiz Lima, como é conhecido popularmente, mundialmente, nacionalmente, enfim, adota a sua prática esportiva especialmente nas competições de águas abertas, se transformando no que se chama rei do mar, pentacampeão da travessia dos fortes, tricampeão da travessia dos bravos e acumulando uma série de outros feitos absolutamente sensacionais. Competição em águas abertas, para também você que não sabe do que se trata, são aquelas competições que são praticadas em rios, lagos, mas essencialmente, especialmente, em mar aberto. E obteve, assim, muito destaque. E hoje é treinador da principal equipe de natação em mar aberto do país. Também tem uma empresa que lida com eventos esportivos, cujo nome é uma homenagem à sua mãe, dona Vitória, e a empresa se chama Vitória Régia Empreendimentos Esportivos. Sensacional! O apresentador fez o dever de casa. Não obstante, Luiz Lima, pela sua competência, pela sua seriedade, pela sua articulação, também é convidado para ocupar cargo público. E entre 2016 e 2017, se torna secretário nacional de esportes de alto rendimento. Entretanto, sendo convidado dois meses antes das Olimpíadas, em 2016. E, um ano depois, pediu seu afastamento, por não compactuar com o sistema podre, não só na natação, mas nos outros esportes também. A sua forma de pensar, de agir, de entender todo esse processo, o levou a pedir a demissão por começar a se incomodar com Carlos Arthur Nusman. Esse que tem sido visto aí, sendo devidamente transportado por veículos da Polícia Federal. Se afasta e, concedendo uma entrevista absolutamente fantástica a Veja, as páginas amarelas de Veja, você pode acessar todas essas informações no site www.luizlimo.com.br, ele profere a seguinte sentença. Ainda assim, Luiz Lima retoma as suas atividades e, novamente, se mostra indignado com a atual situação do país. E iremos mesclar todas essas questões nesta conversa. E aí, cumprimento... Obrigado, Zuri. ...Liz Lima, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real. Se sentem honradas com a sua presença. Obrigado. Seja muito bem-vindo, companheiro. Obrigado, Zuri. O que me tocou, primeiro eu fiquei, me senti homenageado por você passar a minha história num curto espaço de tempo. Passou um filme. Mencionou o meu nome todo, que é algo que só meu pai e minha mãe, porque é um nome bem grande. Sensacional. E você tocou muito o meu coração quando você citou Vitória Régia. Vitória Régia é minha mãe. E eu estou aqui hoje conversando com você muito por causa da minha mãe, não só pela força que ela me deu, mas pela ligação que ela tem com o Friburgo. A minha mãe, ela é pernambucana, do interior de Pernambuco, de Limoeiro. 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 A minha avó é de Salgadinho, da cidade do Chacrim, em Pernambuco. E tenho família em Carpina também, em Pernambuco, até hoje. E a minha mãe, ela tem mais quatro irmãos. E vieram a família toda, quando minha mãe tinha sete anos, para o Rio de Janeiro passar férias na casa de um irmão do meu avô, Moisés. O irmão desse meu avô se chamava Severino, taxista no Rio de Janeiro. E o meu avô, Moisés, com 33 anos, sofre um acidente de automóvel na Avenida Brasil. E a minha avó, Maria José, fica no Rio de Janeiro. O meu tio, o avô Severino, fica cuidando da minha avó, Maria José, e mais cinco filhos. E minha avó, Maria José, não tendo condição financeira de manter os cinco filhos, a minha avó vem estudar no Santa Doroteia. Sensacional. Era interna aqui em Nova Friburgo. E o carinho que minha mãe teve por Nova Friburgo, muito grande, porque ela passou dos sete anos até o final da adolescência em Nova Friburgo. E mais tarde, muitos anos mais tarde, no ano de 1977, quando eu nasci, o meu pai veio a Friburgo com a minha mãe. E minha mãe, muito emocionada com a cidade. Meu pai, na época, tinha uma condição financeira que o possibilitou comprar um apartamento, ali na rua Maria d'Angelo Magliano, Parque dos Eucaliptos. E daí a minha ligação com o Friburgo, eu vivi muito em Friburgo, dos zero aos dezoito anos, fiz amizade de infância aqui. Sensacional. E muitos dos meus amigos hoje são pessoas que amam o Friburgo e muito dessa minha participação com Nova Friburgo se deve a essas amizades de infância que são muito fortes e que vários deles estão aqui em Nova Friburgo participando. Nós hoje podemos desenvolver trabalho juntos. Então, a amizade de infância é muito forte, né, Zuri? Não tenho dúvida. Mas quando você falou, Vitória Regia, minha mãe está viva, é de 1945, tem 73 anos. Meu pai também é vivo, está com 83. Eu sou filho único desse casal aí que sonhou os meus sonhos, eu costumo dizer. Sem dúvida, amigo, sem dúvida. Ótimo. Se foi assim, sinta-se tocado. É, com certeza. Porque isso já cria um clima absolutamente favorável e descontraído. Agora, Luiz Lima também é muito ligado a projetos sociais. Sim, sim. Basta observarmos aí as redes que isso fica muito claro. E eu começo já te indagando o seguinte. Nós observamos que os esportes brasileiros, salvo uma ou outra exceção, tem talentos enormes. Natação, basquete, futebol, então, somos exportadores de craques. A natação, evidentemente, né? Enfim, vôlei. O país é referência mundial. Mas ainda observamos que isso só acontece quando se atinge o auge. Até que se chegue a esse momento, aquele atleta, como foi seu caso, tem que ter um desempenho que chame a atenção de clubes e patrocinadores. Porque a confederação não trabalha dessa forma com as federações. Para que o telespectador tenha ideia, é o mesmo que acontece entre CBF e federações estaduais. O que falta, Luiz Lima, para nos tornarmos uma grande potência esportiva? Opções. Dinheiro. Talento. Oportunidades. Ou gente séria. Ou letra E. Todas as alternativas anteriores são verdadeiras. No seu entendimento, você que se indignou muito com isso, qual é o seu diagnóstico? Bom, Zuri, falta gente séria, sim. Óbvio que falta gente séria. Eu acho que mais do que pessoas competentes, tem que ter pessoas sérias. Porque as pessoas sérias, elas se cercam de pessoas competentes. Eu costumo dizer que hoje, para você ocupar qualquer cargo público, você não precisa ser um expert de tudo. Mas você tem que estar bem cercado, você tem que estar cercado de pessoas competentes. E o esporte no Brasil, o grande problema do esporte no Brasil, nós temos 160, por exemplo, aqui em Nova Friburgo, nós temos 163 colégios municipais, 29 estaduais, e 95 colégios particulares e um federal. Se você tiver 5% dessas escolas com a presença de atividade física, com aulas regulares de educação física, no contraturno, no turno, é muito. E a gente está falando de Nova Friburgo, uma das melhores cidades do nosso país. O nosso país tem 5.600 cidades. Então, quando eu fui secretário nacional, eu fiz uma radiografia do esporte brasileiro e eu cheguei à seguinte conclusão. É uma declaração forte essa que eu vou fazer. Não tem razão do Ministério do Esporte existir, e eu fui um secretário nacional de esporte, poderia ser um secretário nacional de esporte dentro do Ministério da Educação, se você não tem uma rubrica no Ministério da Educação de atividade esportiva e cultural nas escolas municipais e nas 63 universidades federais. Então, a gente vive hoje do esporte no nosso país, um país com uma miscigenação fabulosa. Nós somos a Nova Roma, como diria Darcy Ribeiro. É verdade. Era para ser uma potência esportiva e a gente vive de Dom Quixote. É o Guga, é o Cesar Cielo, é o Neymar. A gente tem talentos esporádicos surgindo, o mesmo futebol. O futebol já era para a gente ter ganho 10 vezes a Copa do Mundo aqui, nós somos desorganizados. Nós temos o melhor futebol do mundo. E com esporte acontece isso, Zuri. A gente não tem esporte na escola. A gente não tem esporte nas universidades federais. Então, fica muito difícil a gente alcançar o nosso 100% de potencial. Nós temos esporte nos clubes, que são as células formadoras do esporte no nosso país. E os clubes passam por uma dificuldade muito grande nos últimos anos. Então, outra dica que eu dava no Ministério do Esporte, nós temos infraestrutura. é a gente assumir certos clubes, certas estruturas, como municípios e estados, fazendo convênios, isentando de uma conta de luz, isentando de um IPTU, fazendo uso desses clubes que estão praticamente falidos por colégios municipais, estaduais. Então, falta vontade, falta interesse. Por exemplo, a estrutura ministerial, a gente tem no Ministério do Esporte hoje, por exemplo, eu era ordenador de despesa de uma unidade gestora. O meu orçamento para 2017 foi 700 milhões de reais. Mais do que o orçamento de Friburgo, por exemplo, que gira em torno de 550. Exatamente. Mas só que é 700 milhões para o Brasil inteiro. O Ministério da Educação tem 160 bilhões de orçamento. Então, como é que você cria uma estrutura ministerial para um volume muito inferior de recurso e você cria uma estrutura super dispendiosa? Então, hoje, a minha visão, como ex-secretário nacional, primeiro professor de educação física a ocupar esse cargo, é ter uma junção entre o Ministério da Cultura e do Esporte dentro da educação. Essa é a melhor saída de todas. Luiz, quando você foi convidado, companheiro, para ocupar esse cargo, qual era a sua expectativa? Ou esse seu diagnóstico, ele te decepcionou um ano depois? Não, não é que decepciona, não. Pelo contrário, Zuri, eu agradeço muito a oportunidade que eu tive. Demais. Eu aceitei o convite justamente por ser professor de educação física, de ser uma pessoa muito crítica, eu sempre fui muito crítico a minha vida inteira, daquelas pessoas que ficam conversando na mídia social, indignada. E eu pedi 24 horas para aceitar. Fui o quarto a ser convidado, o quarto esportista a ser convidado, mas fui o primeiro a ter coragem. E fui o secretário nacional um mês antes do início dos Jogos Olímpicos, aquele período que a Dilma estava afastada. Exato. E estava aquela turbulência, os ministérios foram todos trocados. Eu entrei nesse momento e agradeço muito por ter entrado, porque eu sempre fui um gestor natural da minha vida. Eu sempre fui um atleta olímpico, com cinco anos sonhei participar de uma Olimpíada. Não é fácil ser um atleta olímpico de esporte individual, você tem que ser um gestor da sua carreira. E eu costumo dizer isso até para os meus amigos, que são convidados a ocupar cargos públicos, para aceitarem. Não é difícil. Só você fica um pouco, um pouco não, você fica muito indignado, porque você percebe que é fácil mudar. Você, dentro do poder executivo, se você estiver cercado de pessoas tão bem intencionadas como você, eu te digo, Zuri, em um ano você modifica o esporte no nosso país. Em um ano? Em um ano, mas você tem que ser muito firme. E você tem que ter um apoio. Por exemplo, eu como secretário, eu tinha que vir o apoio de cima. Tive num certo momento, no início, mas como você se referiu ao Comitê Olímpico Brasileiro, você tem o Comitê Olímpico Brasileiro, hoje, recebendo recurso público e fazendo uma política privada. Se tem um ministério já que pode fazer isso, sem você fazer uma política privada com outras confederações, 220 milhões de reais o COBE recebe. É metade do orçamento de Nova Friburgo para custear educação, saúde, segurança pública, transporte, infraestrutura. Imagina, ele não presta contas. Então, essa era a minha indignação. Então, era preciso que o movimento que estava comigo me protegesse e me desse carta branca para modificar isso. E é fácil. Mas você começou a incomodar. É, incomodar no bom sentido. Logicamente, pelo seu trabalho. É, sim, sim. Pela sua perseverança. Mas é extremamente envolvente, Zuri. O nosso país, primeiro, né? O nosso país é mágico de falar o mesmo idioma, né? Legal. Eu viajei de norte a sul, leste a oeste. E quando você recebe, por exemplo, um secretário de uma cidade que mal tem uma bola de vôlei ou uma rede, você se emociona, né? E eu me emocionei várias vezes. Então, para um cidadão comum que nunca foi político, ocupar um cargo público é muito bom. Eu indicaria para qualquer um. Essa oxigenação, na nossa política, é que tem que acontecer. É fundamental. Até os bons. Eu digo que até os bons estão errados de permanecer muito tempo. Concordo com você. Porque vicia muito. Concordo com você. O poder é atraente. É bom você fazer o bem. Mas só que tem um limite também para você passar fazendo o bem. Porque essa mudança, você tem que trazer pessoas melhores para te substituir. Como no esporte, né? E nessa pauta provocativa, tem dois itens que eu queria, para ser redundante, provocar. Sim. Qual é a situação atual da natação brasileira? Nós temos uma nadadora, a Jaqueline. Sim. A Jennifer. Jennifer, desculpa. Jennifer. Fantástica. Sim. E está cursando, está trilhando uma carreira promissora. Agora, a gente observa que a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, conhecida pela sigla de CBDA, teve toda a sua diretoria presa. Sim. E aí? Isso tem reflexos graves na modalidade, porque desacredita a modalidade a nível internacional. Isso é percebido por vocês que praticam esporte? Quando vocês tomam conhecimento dessa notícia que o ex-presidente Coracy Nunes também foi afastado por irregularidades, por mau uso do dinheiro público, etc. Isso decepciona, desanima ou é motivo de alívio? Eu acho que são as três palavras que você falou. É decepção, é alívio, você fica também indignado. Mas o Coracy, por exemplo, ele foi vítima da sua própria perpetuação no cargo. Trinta anos, Uri. É aquilo que eu estava falando com você. A pessoa do bem que fica trinta anos comandando uma determinada instituição e que não é privada, ela é praticamente pública, porque toda a Confederação hoje, quando um presidente sentar aqui e conversar com você e bater no peito e falar assim, eu sou o presidente de uma instituição privada que vive de 100% de recurso público? Não é. Não é uma privada. Óbvio, óbvio. Ela perdeu a chancela de ser privada há muito tempo, ela é pública. Sem dúvida, sem dúvida. Então, quando você passa trinta anos, você cria vícios e esses vícios, eles podem te condenar como o Coracy foi condenado. Criam vícios, pessoas tornam o cargo, o nome Coracy, ele tem uma junção com a CBDA. Se confunde. Se confunde. Esse é o principal erro. Quanto à Jennifer, a Jennifer é uma donk shot. É, velho. Gostei muito desse termo, cara. A Jennifer, ela é uma atleta de 1 minuto e 7 segundos hoje no Sem Peito, recordista, é uma atleta candidatíssima a estar nas Olimpíadas do Japão em 2020 e que, na minha opinião, vai ser uma Olimpíada fantástica. Eu estive no Japão em 1995, numa universidade, e foi a competição mais incrível que eu participei. Aqui em Friburgo a gente tem o Michael, tem o Edson do UFC. A gente tem muitos atletas aqui em Friburgo e tem um potencial maravilhoso. Então, a Jennifer entrou num momento em qual a Confederação Brasileira teve uma mudança. Agora, no Troféu Maria Leite, que é o Troféu Brasil da natação, foi muito bacana. Nós temos poucos clubes a nível de alto rendimento na natação, o que não é bom. Mas, graças a Deus, esses poucos clubes, que são menos de 10 hoje, assim, a nível de alto rendimento, estão tendo um papel fundamental para não deixar a natação brasileira morrer. Então, o papel dos clubes é de formação e de treinamento desses atletas em alto rendimento. A Confederação, se ela for inteligente, porque eu costumo dizer que toda Confederação pega carona no sucesso dos outros, né? É um surfista, ele vai na onda do atleta. Exatamente. Se ele não atrapalhar, ele já está fazendo muito. Sem dúvida. Então, a Confederação Brasileira atual, a direção atual, eu vejo com muito bons olhos. Eu senti mudanças positivas. Ou seja, temos novas perspectivas. Temos ótimas perspectivas. A natação brasileira hoje, ela é bem homogênea, ela tem atletas muito bons em todas as provas, tanto no feminino como no masculino. Luiz, se você me permite, eu gostaria que você repetisse, até porque eu sei que você toca o coração de muita gente que está nos assistindo nesse momento, a sua avaliação sobre a Jennifer. Por favor. A Jennifer, ela tem um pai chamado Jair, tem uma irmã, tem uma mãe, são duas irmãs. Ela começou a treinar, se eu não me engano, aqui na Aqua Fitness, aqui em Friburgo, treinava aqui na Aqua Fitness, em outra academia que eu não me recordo. Mas a Jennifer é uma daquelas pessoas iluminadas. E que a gente tem que dar força. E o mais importante, a gente tem que fazer dos nossos atletas, ídolos, né? Por mais que um... Perfeito. Por mais que um país, sério... Perfeito. Tem uma frase muito bacana, assim, o Brasil precisa de ídolo, né? Mas, foi até um jornalista, acho que do Globo, escreveu há muitos anos, eu guardei essa frase comigo. É triste do país que precisa de ídolos. Mas, mais triste ainda, é o país que maltrata os seus ídolos. A Jennifer é um ídolo do esporte. E o que eu sinto mais falta da oportunidade desses atletas é deles não serem aproveitados no pós-carreira. Os atletas não fazem uma universidade. Os atletas não têm um nível de educação que depois consegue passar o que eles sentiram e viveram para outras gerações. Muito bom, companheiro. Então, é muito importante, por isso que eu falo, acaba com o Ministério do Esporte. Traz para o Ministério da Educação uma secretaria de esporte forte, não com 700 milhões, com 2 bilhões, e faça política esportiva nos colégios. Estimule os nossos atletas a estudar. Eu, por exemplo, eu com 17, 18 anos, eu ganhava mais do que o meu pai, que foi fiscal de rendas. Eu com 17 anos, eu comprei o meu primeiro apartamento. E com 28 anos, eu perdi todos os meus patrocínios e passei a ganhar zero. E aí, eu tive a luz de fazer uma universidade, junto com a minha mulher, que me levou. Me formei em Educação Física. E com 20, isso foi em 2009, com 31 anos, eu comecei o projeto esportivo no Rio de Janeiro, na praia, e me vi, mais até do que um treinador de alto rendimento, um motivador e um animador. Eu me vi numa outra profissão, dentro da Educação Física, mas porque eu estudei, Zuri. Se eu não tivesse feito uma universidade, eu ia viver de passado. Sem dúvida. Como muitos atletas aqui em Friburgo, a gente vê, eu não vou citar os nomes, jogadores de futebol, que jogaram em equipes maravilhosas. Hoje, eles estão passando dificuldades, porque não teve nenhuma formação no colégio, não teve nenhum ensino médio. Não teve oportunidade. Não teve oportunidade. E aí, já caminhando para o encerramento desse bloco, uma outra questão também, que talvez faça você se remexer na poltrona, que são as Olimpíadas aqui no Brasil. Eu tenho duas avaliações para mim que são muito óbvias. Primeiro que foi um mega evento, como toda a Olimpíada é, com investimento público, mas lucro da iniciativa privada. Sim, perfeito. Eu não tenho dúvida disso. Eu também não. Eu não tenho dúvida disso. E segundo, companheiro, para os seus comentários, que observamos uma estrutura absolutamente abandonada, decorrente daquele evento. Ou seja, nós não tivemos o tão decantado legado. E no meu entendimento, temos um largado. que as instalações estão apodrecendo, estão se desmanchando, estão se desfazendo, estão servindo para outras finalidades, menos para a prática esportiva a que se referiam. Realmente, as Olimpíadas foram mal aproveitadas pelo meio, pelo esporte, por conta de gestores que tiveram outros objetivos. Zuri, eu vou dar uma declaração aqui para você. Eu dei entrevista na Veja, como eu te falei, na Folha de São Paulo. Isso, amigo. Em outros veículos de comunicação. Mas nunca tive oportunidade no pós de dar uma entrevista tão longa, seja o canal de televisão que for. E os maiores canais de televisão talvez se incomodam com algumas declarações que eu vá dar. Não, talvez não. Se incomoda. Elas vão se incomodar. Mas, por favor. Eu vou. Momento histórico. Era ano de 2007, eu voltando do Panamericano, durante, perdão, era ano de 2003, 2003, voltando do Panamericano de Santo Domingo, e o Brasil estava cogitado a sediar o Panamericano de 2007. Eu já estava fazendo faculdade de Educação Física e estava estagiando num colégio municipal do Rio de Janeiro, ali na Barra da Tijuca, onde eu moro até hoje. E foi um canal de televisão na minha casa, me entrevistou, essa entrevista não foi ao ar, e me fez a segunda pergunta, Luiz, o Brasil tem condições ou merece? Merece. Merece sediar o Panamericano? Ou, futuramente, os Jogos Olímpicos? Nem se cogitava ainda do Rio de Janeiro pleitear a vaga dos Jogos Olímpicos, e que foi escolhido no ano de 2000, final de 2009, início de 2010. Eu falei, não, o Brasil não merece sediar uma Olimpíada, e tampouco, não merece sediar o Panamericano, e tampouco a Olimpíada. E eu dei como exemplo a quadra que eu estava estagiando num colégio municipal, que parecia que tinha caído um meteoro na quadra, o tamanho do buraco que tinha na quadra, e que era inviável você sequer fazer um treinamento de esporte coletivo. anos depois, por ironia do destino, quem é o secretário de esporte durante os Jogos Olímpicos? Luiz Lima, um professor de educação física que mantinha aquela opinião. Só que, quando eu fui convidado para ser secretário nacional de esporte, eu assumi o compromisso e a responsabilidade de tudo que foi feito, errado ou certo, no período que eu sucedi. Por quê? Porque antes o Luiz ali, um profissional de educação física, Luiz é atleta olímpico, do que uma outra pessoa que não tem a ligação com esporte. Certamente. Então, eu aproveitei todos os momentos, consegui fazer convênios, consegui enxergar também que a corrupção não tem partido nesse país, a corrupção não tem partido, as pessoas são corruptas. Eu fiz convênios com vários partidos em várias cidades do Brasil que me surpreendi, porque a gente já chega com aquele pré-conceito. E é um largado olímpico, sim, Zuri. As Olimpíadas, elas foram construídas e foram investidas bilhões para um evento esportivo, sem estudar o pós-uso daquelas estruturas. Hoje, no Rio de Janeiro, a gente tem arenas olímpicas, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. Em contrapartida, a gente tem maracanã, maracanãzinho, o berço do vôlei, abandonado. Então, a gente tem muitas estruturas esportivas no Rio de Janeiro, a gente não consegue cuidar do que tem e quer ter o que não tem. Esse é o grande problema. Então, foi desperdiçado muita coisa. Eu tenho uma teoria, uma teoria forte, firme, quando você tem muito prejuízo, corta o prejuízo. Transforma o Parque Olímpico num parque, gramado. É como você ter uma loja no shopping, ela não está dando lucro durante mais de 12 meses, assume o prejuízo e acabou. não pode ficar uma sangria. Hoje, o Ministério investindo dinheiro, recurso, que seria para outras cidades no Brasil em algo que é muito difícil de dar certo. É simples. Simples assim. É simples assim. Muito bem. Depois do intervalo, continuaremos essa conversa absolutamente sensacional. Tenho certeza que você que está aí na tranquilidade da sua casa, curtindo esse restante de feriadão, já deve estar absolutamente surpreendido com as revelações de Luiz Lima e mais. O vínculo do colega, colega porque ele é comentarista da Sport TV e se assim me permite, e também atleta olímpico, está aqui proferindo até por vezes de maneira inédita. No próximo bloco. Sensacional, garoto. você é muito bom. Hoje, o Duvaldo JR, nosso repórter cinematográfico, lhe permitindo um show de imagens com a operação de Marconi JR na sala técnica. A família JR toda presente hoje aqui. Retornaremos conversando com o companheiro Luiz Eduardo Carneiro da Silva de Sousa Lima, que segundo ele somente três pessoas falam o nome completo, a senhora sua mãe, seu pai e agora eu. Então, me sinto privilegiado e vou incluir isso no meu currículo. muito bom. Tratando de aspectos relacionados à vida pública. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos Contraste. Aprender como um jovem, conhecer como um sábio. Da tecnologia, parceria, mas manter o olhar e mão estendida. Ser grande e especialista, mas guardar proximidade e acolhimento. Diante da dor, ser ação. Diante da doença, solução. Diante da vida, sempre resposta. Somos Contraste. O Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal. Tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Já parou para pensar o tempo que você perde contando moeda e esperando troco? Com o cartão Nova Friburgo, você ganha agilidade ao embarcar nos ônibus e chega mais rápido ao seu destino. Sem contar que com uma única passagem, você pode fazer integração. O sistema de recarga facilitada traz várias opções para você reabastecer seu cartão. São diversos locais, na internet e até mesmo nos ônibus. cartão Nova Friburgo. Mais tempo para você viver o melhor da vida. Energia é vida. Energia é movimento. Energia é progresso. Energia é desenvolvimento. A Energiza leva conhecimento, eficiência e alegria para cada canto deste estado. Vem com a gente, porque a nossa energia é a sua também. Tão importante quanto a escolha de um revestimento é a escolha da argamassa a ser utilizada. Informe sempre na hora da compra em qual ambiente o produto será aplicado. Dessa forma, o assentamento do revestimento fica perfeito. Quer saber mais? Vem da Vermar. Na Vermar tem gente que entende do assunto. E mais, preço baixo para valer, desconto de verdade e mais facilidade para pagar. Vermar, especialista em vender barato. Sensacional. Programa Cidade Real. um auditório aqui bastante expressivo, bastante animado, participativo, conversando nesta edição, inédita como sempre, com o atleta olímpico Luiz Lima. Também quero aproveitar a oportunidade para novamente agradecer a nossa maciça, fiel e expressiva audiência, que em recente pesquisa realizado ou realizada pelo Instituto de Pesquisas Impacto de São Paulo, apurou, entre vários outros indicadores, que o programa Cidade Real continua sendo a exemplo de vários anos anteriores, o programa de maior audiência entre todos compreendidos e apresentados e exibidos e transmitidos pelas TVs locais em Nova Friburgo. Neste segmento do talk show, o programa Cidade Real continua sendo líder de audiência. Obviamente que não concorremos com outros segmentos de variedades femininas, se bem que me atrai muito, mas, por enquanto, me contenho nesse formato. Mas este programa com conteúdo, com discussão, com reflexão, continua ocupando destaque entre a audiência friburguense dos canais de TV local por assinatura. Mais do que nos envaidecer, nos compromete, ainda mais. Este grau, esta prateleira, é alcançada com muito trabalho. Até porque sucesso, Luiz Lima, só vem depois do trabalho, quer dizer, o sucesso vem antes do trabalho somente no dicionário. Em qualquer outro ramo da vida, é exatamente o contrário. e, desta forma, também a TV Zoom se sente prestigiada por conta dessa preferência dos telespectadores friburguenses. Assim, continuaremos trabalhando com respeito, credibilidade, seriedade e, sobretudo, com o objetivo de levar até você informação de utilidade pública, informação do seu interesse, que é o que você precisa. qualquer modificação pede informação e você é quem paga toda esta conta, no que se refere especialmente à administração pública. Então, quero fazer esse registro na presença do ilustre companheiro, nobre convidado, que é motivo de satisfação para todos nós, mas de comprometimento. Assim, continuaremos a nossa trajetória, a nossa missão, o nosso projeto. caro amigo, retomando a nossa pauta, você é uma pessoa muito cosmopolita, cosmopolita é ótimo, não é? Você é um cara que circula e circulou com facilidade pelo mundo, por conta das competições, enfim, visitou dezenas de países, conviveu com muita gente, autoridades, esportistas e tal, e você tem uma posição que eu diria privilegiada que é uma posição do satélite, observando o país, qual é a sua sensação do momento? O que você está percebendo do atual momento que eu entendo ser de transição no país? A minha sensação, Zuri, é a que a gente perdeu uma grande oportunidade nos últimos 15, 20 anos. Para quem já esteve na China, por exemplo, eu estive em Xangai há dois anos atrás. Xangai é a pérola do Pacífico considerado. Nos anos 80, Xangai não tinha nenhuma estação de metrô. Não tinha? Nenhuma. E hoje Xangai tem 230 estações de metrô. Que isso mesmo? 230 estações. E Xangai hoje é mais moderna que Nova York. Assim como a Austrália nos anos 80, você falou em Cosmopolita, eu morei em Melbourne com 18 anos. Logo após a fase que eu entrei na Seleção Brasileira de Natação, eu comecei a viajar o mundo, conheci mais de 40 países. Então, eu vejo, Zuri, que nós deixamos de investir em infraestrutura, ficamos em atraso em relação aos países mais desenvolvidos do mundo, ficamos um pouquinho mais distantes, mas eu não perco a esperança. o Brasil tem um potencial muito forte. Exatamente. Aqui mesmo em Friburgo, a última obra, a grande obra foi a Via Expressa, que é conhecida como Via Expressa, mas é a Avenida Alencar Pires Barroso, que foi prefeito aqui de Friburgo, 77, foi o ano que eu nasci. E o CIEP Licínio Teixeira ali na Via Expressa. Então, foi a última obra, eu lembro, porque isso foi início dos anos 90, eu criança, pedalando, brincando, na construção ali atrás do Parque das Magnórias. E isso não aconteceu só com Friburgo, isso aconteceu no Brasil inteiro. A gente vê obras até no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, o metrô já era para ter chegado na Barra da Tijuca em 1984, assim como começou o crescimento da Barra da Tijuca. Então, nós nos perdemos um pouquinho no tempo. Eu costumo dizer que o Brasil está nos anos 80, afinal, nos anos 70, se comparado com os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Austrália, que já estão entrando numa era de tecnologia, num outro movimento de poder de trabalho e nós estamos estagnados. Temos muito que melhorar, o sinal vermelho já ligou há muito tempo, há muito tempo. Se a gente não fizer algo em relação à Previdência Pública, Privada, se a gente não equilibrar contas, em 30 anos esse país vai parar, infelizmente. Então, a gente tem em 2018 uma grande chance de a gente começar a reverter esse modelo e como no esporte, Zuri, é muito simples o raciocínio, nós temos que nos assemelhar e copiar quem é campeão. Não precisamos fazer exatamente igual, mas a gente tem que espelhar em quem é bom. na natação, o raiá 4 era o melhor tempo. O pódio não quer saber quem é muçulmano, católico, judeu, preto, branco, ser alienígena, não quer saber, ele quer receber o melhor. E a nossa política hoje, a nossa administração pública, ela tem que contratar pessoas boas, pessoas capacitadas. Os nossos mestres, os nossos doutores, os nossos maiores empresários, os nossos gênios estão saindo do país. Eu tenho nove amigos hoje de infância no Rio de Janeiro especializados que estudaram comigo no Colégio Marista São José e no Princesa Isabel. Seis deles já deixaram o país. Então as pessoas boas estão nos deixando. A gente tem que revirar isso, a gente tem que mudar isso rapidamente. E de que maneira? De que maneira? Primeiro, acabando com a corrupção. Dá para fazer um programa só sobre isso, mas enfim. A corrupção é que me desculpe outras pessoas, até que tem outras coisas muito importantes, até em relação aos movimentos que se criaram de minorias que são muito importantes. Nós temos que abraçar todos com muito amor, mas a gente tem que acabar com a corrupção nesse país. A corrupção reflete muito forte no Rio de Janeiro hoje. Na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que tem um milhão de pessoas vivendo em favelas e aí o problema habitacional é o grande problema. Não adianta ter projetos, zongues, a criança tocar violino à tarde e à noite voltar a viver numa... Perfeito, amigo. E a pessoa voltar para casa e não tem pai e mãe, a família acabou, o pai e a mãe não estão casados, o pai não está presente, às vezes é criado pela avó, a avó com extrema dificuldade. Então, o problema habitacional e aqui em Nova Friburgo é a mesma coisa. A gente vê crescimento de moradias irregulares, vem chuvas, essas pessoas ficam desabrigadas, as famílias ficam desmanteladas. Então, eu diria que é combater a corrupção e habitacional no nosso país. Educação, a gente nem precisa citar que a educação tem que estar presente muito forte, mas o problema de corrupção e de habitação aí gera falta de segurança, aí é uma bola de neve. Na sua entrevista concedida à revista Veja, ocupando lugar de destaque, você aborda vários aspectos que nós, inclusive, já aqui tratamos também. Agora, a entrevista se encerra e essa entrevista está disponível no site do companheiro Luiz Lima, www.luizlima.com.br, que a nossa atenta produção já coloca ali no vídeo para aquelas pessoas que queiram conhecer melhor o companheiro Luiz Lima, estão se surpreendendo, inclusive, com o vínculo dele com Nova Friburgo. Ao ser perguntado pela repórter e o apresentador agora deu ênfase, é um canalha, foi perguntado o seguinte, pensa em voltar a trabalhar na gestão esportiva pública e você respondeu o seguinte, naquela ocasião, quero me dedicar por enquanto a minha equipe de natação, os gladiadores, mas estou aberto a convites, não descarto administração pública, não somente no esporte, como em qualquer outra área. você já revelava interesses, pretensões, aspirações de participar da administração pública ocupando algum cargo eletivo? Não, antes de ocupar o cargo de secretário nacional de esporte, não, Zuri. E eu costumo dizer o seguinte, que a política é algo tão especial que em vários momentos e várias situações e com várias pessoas, não é você que escolhe a política, é a política que te escolhe. E isso aconteceu com o meu avô. Exatamente, amigo. Sem você perceber, você se encontra no momento. Eu fiquei apaixonado em Brasília em ser secretário nacional e você normalmente se apaixona pelo que você faz bem e bem no bom sentido da política pública, que é você trabalhar com determinados políticos e você poder orientar esses políticos, mesmo eles não estando com boa intenção, é você fazer com que ele enxergue que ele, investindo bem o recurso público, vai ser até bom para ele no futuro. Isso é muito bacana. A ligação que eu tenho com a política foi o meu avô. O meu pai não foi político, o meu avô foi político sem ser político porque era engenheiro e foi ministro de viação em obras públicas no governo Getúlio Vargas 51, 52 e 53. E outra curiosidade que me faz ter essa ligação com o Friburgo é a biblioteca do Colégio Anchieta que lá no iniciozinho dos anos 50 foi o meu avô que contribuiu para a biblioteca do Colégio Anchieta que eu não sei se permanece com o nome dele, mas eu tenho um cartaz que é a biblioteca Álvaro Pereira de Souza Lima. Então outra ligação que eu tenho com Nova Friburgo. Mas eu tenho vontade sim, Zuri. Tenho vontade de participar da política nacional. Como eu te falei, eu me senti confortável porque eu me senti bem e graças a Deus quando eu deixei o ministério 12 meses depois eu fui convidado a continuar nesse movimento político e eu prontamente aceitei e hoje eu sou um postulante a um cargo eletivo que hoje é cheio de regrinha para você falar. Exatamente. Então eu sou um postulante a um cargo eletivo. Está certo. Oportunamente repercutiremos essa condição. Quero também aproveitar a sua oportuna referência ao Colégio Anchieta no qual frequentei seus bancos escolares durante sete anos e agora em 12 de abril recentemente completou 132 anos de existência. Então é um educandário campeão aproveitando a sua presença. Agora veja o telespectador do programa Cidade Real é inteligente. Do outro lado da tela tem vida inteligente. Ele já percebeu obviamente que em função dessa sua experiência dessa sua dinâmica desse seu contato dessa sua avaliação certamente em algum momento você vai submeter conforme as frases prontas dizem seu nome ao eleitorado. Está certo? Isso certamente vai acontecer. Agora por outro lado amigo você vai conviver com um meio que te incomoda por conta de várias observações que você fez aqui. eu também entendo que em todos os segmentos da vida pública a decisão será sempre política mas a solução será e deve ser sempre técnica. Conforme você bem disse alguém que ocupe um determinado cargo ele precisa estar bem assessorado. ter à sua disposição as melhores soluções e fazer a escolha de uma delas. É assim que tem que ser. E esse possível futuro convívio com essa classe política amigo que tem nos decepcionado que tem nos envergonhado a nível nacional mundial se bem que eu entendo que estamos passando por um processo de transição nunca antes imaginado nesse país parafraseando um ex-presidente que nesse momento não está tendo o privilégio por exemplo de poder assistir o programa Cidade Real mas você veja temos ex-presidente ex-ministros ex-senadores ex-governadores prefeitos vereadores ocupando cargos eletivos devidamente presos se vão permanecer na prisão ou se vão cumpri-la em caráter domiciliar é uma outra questão mas já se fez o estragio a Polícia Federal que faz um trabalho absolutamente irretocável e o juiz Sérgio Fernando Moro figura de conduta ética ilibada já causaram estrago como será como será por hipótese o convívio de Luiz Lima nesse meio bom Zuri antes de responder a sua pergunta você me fez lembrar do meu avô e o meu avô foi ministro de viação e obras públicas viação e obras públicas colega engenheiro se me permite engenheiro 51, 52, 53 viação transportes obras públicas esse ministério ainda tinha o correio e as telecomunicações o meu avô deixou um apartamento na Senador Vergueiro no Rio de Janeiro para cinco filhos hoje qualquer operador da Petrobras é milionário operador da Petrobras hoje qualquer lobista é milionário conviver com essas pessoas é muito difícil sem dúvida mas como é que a gente vai fazer gol se a gente não entra em campo e eu queria também não deixar essa oportunidade passar por favor porque as coisas simples não são explicadas e o processo democrático no nosso país ele só é democrático na realidade quando você é um eleitor todos nós temos a obrigação de votar escolhemos os nossos candidatos no dia 7 de outubro a gente vai lá na urna digitar o número para deputado estadual federal senador governador e presidente para você se candidatar Azuri você tem que se filiar a um partido temos mais de 30 no nosso país você se filia mas isso não vai e você quer ser um candidato isso não dá garantia de você entrar na nominata e mais tarde você entrando na nominata não te dá a garantia de ser aprovado na convenção aprovado na convenção você vai disputar uma eleição com um deputado já de mandato que teve verba para a campanha do partido ele indicou cargos públicos durante o seu mandato e ele tem emendas parlamentares então o processo de renovação concordo com você que nós vamos ter uma renovação grande esse ano e tem que ter só que é uma briga muito difícil então o dia eu sou muito favorável a um processo mais democrático nas candidaturas sou até favorável vou um pouquinho até mais além as candidaturas avulsa seriam muito positivas nesse sentido porque você fica muito preso aos partidos então hoje para você se tornar um candidato e eu estimulo as pessoas de bem a serem candidatos aqui em Nova Friburgo na região serrana nas 92 cidades do estado se você quer ser um vereador em 2020 tente entrar se você me permite interromper amigo a gente está aqui conversando descontraidamente repita essa sua avaliação extremamente oportuna que as pessoas de bem devem participar do processo as pessoas de bem tem que participar desse processo poucas pessoas lembram em quem votou na última eleição exatamente nós temos 70 candidatos 70 vagas para candidato a deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que vai representar as 92 cidades do estado e temos 46 vagas para deputado federal então as pessoas de bem elas tem que elas tem que se animar com a política só vai mudar a educação do seu filho a saúde o transporte a infraestrutura a segurança de Nova Friburgo se você tiver candidatos interessados nessa mudança eu não vejo outra saída por melhor que seja uma ONG por melhor que seja um movimento não vejo ele não tem a força qual é a ONG que vai ter 700 milhões de orçamento para mudar os postos no país qual é a ONG que mexe com educação que vai ter 160 bilhões que é o orçamento do Ministério da Educação então teve um deputado para mim em Brasília Zuri e que um deputado que eu não compartilhava em 100% das ideias dele uma das frases dele muito marcantes para mim foi o seguinte Luiz partido bom é aquele que você se elege que é a visão dele e outra ele falou uma coisa Luiz todo político em Brasília do bem tem que ser como uma garça que a garça ela tem aquelas patinhas altas dela ela anda lá nos lugares sujos numa lagoa suja mas você já viu uma garça com pena suja? não é assim que tem que ser o bom deputado ele vai ter que pisar na lama mas ele vai ter que pisar na lama sem sujar as penas isso é uma arte você tem que ser muito forte você tem que ser muito sério mas você tem que saber conversar então a capacidade que você tem que ter de fazer com que o mau deputado tenha ações em benefício do povo é muito difícil mas eu te digo não é impossível porque eu acredito que por pior que a pessoa seja alguma coisa de bom ela tem dentro dela e eu pude perceber isso em Brasília as pessoas ficam viciadas no poder por isso que eu te falei conheci deputados muito bons mas só que estão lá há 16, 20 anos eles perderam meio que o tesão da coisa não tenho dúvida eles se acomodaram então é melhor que ele se aposente com oito que a lei garante infelizmente mas que abre a vaga para uma pessoa do bem com mais gás Luiz Lima Luiz Eduardo eu adoro esses nomes compostos nós estamos aqui na reta final do nosso programa programa sensacional diferente que entra para o para o nosso histórico de aproximadamente 700 edições ininterruptas entendeu ao longo desses 10 anos entrevistando cerca de mil convidados de todos os segmentos todos os setores da administração pública recebemos aqui vereadores prefeitos deputados senador já tive a oportunidade de entrevistar etc 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 e segmentos da sociedade civil organizada que vem aqui justamente para propor a reflexão o programa Cidade Real que teve esse nome no seu início relacionado a aspectos históricos depois da tragédia de 2011 o Real deixou de ser histórico para ser eu diria substantivo da cidade e a gente tem uma pauta muito mais próxima do cidadão próxima de quem tem interesse por modificar a situação de Nova Friburgo e aí a sua participação colabora muito por isso porque você também já conhece aquela frase feita que santo de casa não faz milagre e aí amigo eu gostaria que você se dirigisse para a nossa expressiva audiência você que tem vínculos fortes com Nova Friburgo e já encaminhasse os seus votos para a nossa cidade a população sobretudo motivando-a a participar de todos os momentos da cidade não só de maneira eu diria cômoda mas ativamente porque só assim que se consegue a mudança não há outra alternativa você falou muito bem o voto é a melhor forma para que isso se promova então você com a sua eloquência com o seu carisma foi um programa ótimo maravilhoso amigo espetacular eu gostaria que você se dirigisse agora a população friburguense que nesse momento nos prestigia com a sua fiel e maciça audiência é bom Zuri o carinho que eu tenho por Nova Friburgo foi no início da entrevista porque foi a cidade que abraçou a minha mãe no colégio Santa Doroteia que ela foi interna desde os sete anos porque o meu avô viveu muito pouco e deixou os seus filhos aos 33 anos então o Friburgo é muito especial na minha vida eu lembro do bife acebolado da dona Mariquinha do teleférico do Guaraná Caledônia que não tem mais do sanduíche de mortadela que espetáculo muito bom na próxima vez não vamos colocar isso aqui sobre a mesa do suspiro que a minha mãe comprava para mim com o meu pai o recado que eu gostaria de dar para Friburgo são 185 mil habitantes esses habitantes a população de Nova Friburgo precisa entender que a mudança começa nos bons hábitos eu digo o seguinte não adianta você ter formação na Fundação Getúlio Vargas em Botafogo se você taca papel no chão é verdade eu preferia que o cara fosse analfabeto e não tacasse papel no chão são esses pequenos atos que vão modificar a cidade os segundos atos segundo ato que todo cidadão deve ter é a preocupação com a sua cidade e com a conservação da sua cidade e ficar bem antenado do que está acontecendo na administração pública quando a gente fala que Friburgo tem 550 milhões de orçamento para 2018 todo cidadão deveria ter isso na ponta da língua porque é dinheiro dele ele tem que saber quantos por cento vai para a educação quantos por cento vai para a saúde o dinheiro que foi feito aqui o dinheiro que está cortando a grama da pracinha quanto é que está custando isso você já existe nos portais de transparência e poucas pessoas tem curiosidade de ver então quanto mais as pessoas se sentirem parte da cidade e responsáveis pela cidade a cidade vai ser muito melhor e muito melhor para futuras gerações nós não vamos estar nos 300 anos de Nova Friburgo certamente que não ninguém que vai estar na festa pode ser um nenenzinho de colo com dois anos pode ser que chegue aos 102 que é capaz essa geração a gente está vivendo muito mas os 200 anos dia 16 de maio agora de 2018 200 anos de Nova Friburgo que os 200 anos seja um marco na transformação que Nova Friburgo seja a Nova Friburgo da IPU da ARP dos hotéis a moda íntima fatura mais do que o orçamento de Nova Friburgo que passe a faturar muito mais que tenha mais emprego na cidade mais segurança esse é o meu desejo para Nova Friburgo uma cidade que abraçou a minha mãe e que é aquele ditado ao contrário quem beija o meu filho adoça a minha boca quem beija a minha mãe com certeza adoça a minha boca muito mais muito obrigado Zuri foi um prazer obrigado foi muito bom ter esse contato pessoal com você a gente mantinha contato aí atrás das redes sociais dos amigos e tal mas você superou as expectativas você é um cara do bem você é um cara com todo respeito um cara doce suave tranquilo entendeu de fácil conversa fácil trato e queremos tê-lo aqui numa próxima oportunidade aí quem sabe já investido do cargo ou função pública para conversarmos de outra maneira que a sua estadia aqui seja muito profícua muito obrigado na nossa cidade você que tem uma agenda intensa ainda nos próximos dias muito bem encerramos definitivamente essa edição e aí eu vou olhar para aquela câmera para que Oduvaldo JR faça um take desta camisa que está sobre a mesa do apresentador veja não obstante ela faz uma homenagem e toca o coração do convidado outro ilustre e ferrenho torcedor do Fluminense Futebol Clube mas também esta linda camisetinha foi utilizada pelo meu filhote José Vitor olha só vejam com riqueza de detalhes tradicional essa não tem propaganda essa é tradicional não é a tonalidade não é vermelha é grenar como já está na letra do hino quando há onze anos passados saia da maternidade ele que volta comigo garoto muito bom nasceu em 26 de abril de 2007 e portanto na próxima quinta-feira estará completando onze anos quero deixar e registrar um beijo especialíssimo para você meu filhote que certamente irá me assistir dizendo que seu pai te ama acima de tudo que ele dispõe da vida você é a continuidade do seu pai me emocionei mas a emoção faz parte que Deus e Santa Rita de Cássia encerram com ela novamente nos proteja nos abençoe nos ilumine além do meu filhote José Vitor lindíssimo por sinal diga-se de passagem como também todos nós friburguenses em torno de uma cidade melhor em torno de um local que possamos ter uma qualidade de vida mais adequada às nossas necessidades resgatando sobretudo a nossa autoestima por Nova Friburgo que é o que nos une cuidem-se bem e até a próxima edição este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom e até a próxima edição e até a próxima edição e até a próxima edição